A gente vai começar onde? Olha... Meu Deus, que alto foi esse taunt dude! Be reviewed! Ele é ganso selvagens! Aqui ele fala muito baixo! O Diagon não voltou pra cá não! Meu Deus, esse taunt dude se rebou, velho! Nada mudou! Aqui ele! É, deve estar que ele esteja te quenando aí, né? Hahahaha! Eu vou puxar a cidade toda! Oh, meu Deus! Jesus! Vamos lá! Vamos lá! Oh, meu Double Tap! Ele ligou pra fora! Toma, ele Double Tap! Mano, os bastos do Tor são absurdamente roubados, né? Olha só, 4 bastos, 300 de dano do cara, velho Do Tsukiyomi Eu vou upar a minha 1, né? Porque a minha 1 Eu consigo pokear de longe E limpar o wave mais de boa também Acabei de pedir uma partida da 37 barra 12 Estava 37 barra 12, eu o que? Vou tomar no cu, Ismael, vou tomar no cu Eu sei como é Você tá até aí humilde, hein? Fala isso pro Hércules, se bem que o bastos do Hércules é meio cavalo Quem tem uma arma grande e o básico é fraco? Ok, joinha-me por algumas meias Ahn... Atlas Arthur Um guardião O Shingit tinha até um machado do tamanho do corpo dele E faz uma barulhinha de papelão quando ele dá o básico Ahn, o inimigo caiu O meu é, ele tá aí, daqui de mim O meu é, ele tá aí, daqui de mim Se eu não compro essa pote, nem essa ward, eu teria... Eu teria... Acabou com a voz do tosinho, está chorando por PM? Ué... O que é que? E o merda... Ah, ele não vai chegar aí, né? Fodeu, mas... Boa Pinto, mas tá bom, aqui tá de boa Ah... Será que eu faço o Brawler ou alguém vai fazer? Ah, eu vou fazer alguma hora, mas bem tarde Você vai fazer machadinho de shield? Vou fazer o de shield, aí se fizer o de shield fica eu te dando shield e você me dando shield Sai mal aí, tu é chato Ah... Estou olhando em 23 e montei algumas outras mais lindas? É... É da hora pra caralho, né? A ult do... É, as duas voadoras! E aí, Mark, como é que você está, meu querido? Bom demais? Como é que foi a live de hoje? Eu não brotei hoje lá porque eu fiz live bem cedo hoje Você está bem-vindo Eu brotei a live era às 13h Não, 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 não Tá bom, não, não É, não, não Não, não Deu muito ruim, né? A Twitch bugou hoje também Sim, ó A Twitch bugou hoje Aí a minha Neste caiu Aí a Twitch bugou de novo E a minha Neste caiu Foi tipo Foi muitas sequências assim Nossa, que maluco Dando esse teleporte gigantesco Uh O Maui tá Tá balangando Na maluquice aqui Eu gosto do Maui Tem Totem? Tem Tormid sim Não vou fazer mais Mago Mid Mano, fazer Assassin's Mid é muito top Porque você não leva gank Você dá o gank, geralmente Jogado Mundial? Mundial jogaram de sete só E Pelé Tor não Tor fazem ele no No Em geral mesmo Bom, você roubou o cu da minha mão Safado cachorro, sem vergonha Vai ter fortezinho depois Vai Isso mais tá meio estranho Como sempre Overwatch? Depende de quando vai acabar Meu forte Ok Ladrão safado O que é isso? Isso mal aí, rapaziada Que safado Querendo roubar nossos bagulhos? O Ribot tá macetando O que é isso? Obrigado Mas o Ribot é o Papa, né? Ele pega tudo Hum, que sacanagem Que sacanagem Que ela não morreu Meu não pegou nela Eu não posso ouvir E aí vem. Queria dar B pra fechar meu item. Jotun, Hydra, Aegis. Olha, eu estou de Tormid. Se eu tivesse de qualquer outro mago no mid, eu teria levado o Kunk 20 vezes, eu tenho certeza. Mais um Maquio que sai entre os dedos. O que é essa, velho? Ele é maluco? Não percebeu que eu sou um assassino, meu príncipe encantado? Essa vida eu vou, hein? Eu vou com essa vida, hein? Filho da puta. Pelo jeito? Você já levou até a T2 do cara, que porra é essa? É o Torsinho esse melee? É. Você vê um melee na minha ranqueada, sempre é o Torsinho. Você vê um cara jogando estranho, sempre é o Torsinho. Você vê um cara spamando taunt, quase sempre é o Torsinho. Ai, meu head vai sumir antes de chegar lá. Pelo jeito, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! Merda! Ô, Ribó! Dá um killzinho aí, filho da puta! É, não, isso aqui é um de brinco que conhece. Quem é esse e vai comer o neve dele? Falaram que é o Complex. Eu não tenho certeza. Ele fala bastante português, mas ele também fala espanhol às vezes, então não sei. Eu tô sendo suporte, esse Ribó. Toda hora ele vem aqui e rouba um kill de mim. Eu vejo que você tem medo do brinco do brinco. Você não sabe se eu não lhe derrubar. Eu vi isso vindo. Os caras cessavam jogar estompando, pô. Quando o cara, quando, quando, quando o SPD já deve ser isso. GG.